Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Este é o quarto vídeo em que vamos falar sobre funções orgânicas. No primeiro dos vídeos nós falamos das funções hidrocarbonetos, formadas por moléculas que só tem carbono e hidrogênio. Falamos da função aleto-orgânico formada por moléculas que possuem algum átomo da família 17, família dos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. No segundo vídeo falamos das funções orgânicas cujas moléculas possuem o grupo funcional OH, o grupo hidroxila, sendo que a função álcool possui o OH ligado a carbono saturado, que só faz ligações simples, o enol possui o OH ligado a carbono, que faz ligação dupla, e o fenol possui o OH ligado a um anel aromático. No nosso terceiro vídeo falamos sobre a função éter, que possui um oxigênio entre carbonos. Falamos sobre duas funções que possui o grupo funcional carbonila C dupla O, sendo que uma delas foi a cetona, que tem esse C dupla O, a carbonila, entre carbonos, e o outro grupo mencionado, a outra função mencionada, foi o A aldeído, que tem esse C dupla O ligado a um hidrogênio na ponta da molécula, na extremidade, não no meio. Nesse vídeo agora vamos falar das funções orgânicas ácido carboxílico e éster. A função ácido carboxílico, ela vai possuir o grupo funcional chamado de carboxila. O que é uma carboxila? A carboxila, ela vai ser a junção da carbonila C dupla O com a hidroxila OH. Então, carbonila C dupla O e hidroxila OH juntos é chamado de grupo carboxila. E as moléculas que possuem esse grupo são ditas que pertencem à função ácido carboxílico. A carboxila pode vir representada de forma condensada como COOH, sem mostrar nenhuma ligação. O ácido carboxílico mais conhecido é o ácido etanoico ou ácido acético. Muito provavelmente você já fez uso dele para temperar uma salada. O vinagre é uma solução aquosa do ácido etanoico ou ácido acético. Ela possui em torno de 4% de ácido acético dissolvido ali em água e com a presença de algumas outras substâncias que dão sabor também. Outro ácido carboxílico que talvez você não tenha ouvido falar, mas já tenha sentido dor por causa dele, é o ácido metanoico ou ácido fórmico. Por que esse nome ácido fórmico? A substância que a formiga vermelha injeta na sua pele e faz você sentir muita dor é este ácido carboxílico que está aqui representado, o ácido carboxílico mais simples de todo com um único carbono. Se você não sentiu dor por conta de um ácido carboxílico, talvez você tenha sentido mau cheiro. Os ácidos carboxílicos têm um cheiro não muito agradável. Inclusive, o cheiro de cabras, por exemplo, é causado por um ácido carboxílico chamado de ácido hexanoico ou capróico. Na verdade, são alguns ácidos carboxílicos que dão mau cheiro às cabras e bóides. Um deles é o hexanoico e o capróico. Não só dá mau cheiro aos bóides, como a gente mesmo. O nosso mau cheiro de suor, por exemplo, chama de CC, em parte é causado por ácidos carboxílicos que são produzidos pelas bactérias. Esses ácidos carboxílicos causam mau cheiro. Você já deve ter ouvido aí muita receita caseira para combate ao mau cheiro de suor. Uma delas envolve o uso de bicarbonato com laranjinha. Era muito comum falar isso. A laranjinha não faz muito sentido porque, assim como o ácido carboxílico, é um ácido. Já o bicarbonato faz porque ele atua como base, transformando o ácido carboxílico em sal. Quando esse ácido carboxílico é transformado em sal, sal um composto iônico, ele é menos volátil. Ele evapora com uma dificuldade muito maior. Se não evapora, não chega nosso nariz. Então, sim, é útil para combater o mau cheiro de suor o uso do bicarbonato. Só que o bicarbonato, como sendo um sólido, não é tão prático. Então, uma solução mais prática, por exemplo, pode ser uma suspensão de leite de magnésio, que é uma coisa mais pastosa, pode usar como um creme. Então, também é uma base útil para combater o mau cheiro. Os desodorantes, a maioria dele vai ter alguma base ali que vai transformar esses ácidos carboxílicos em sais, evitando o mau cheiro. Então, o que caracteriza uma molécula como sendo pertencente ao grupo, a função orgânica ácido carboxílico, que é a presença de carbonila. C dupla O, OH. Outra função muito parecida com o ácido carboxílico são os ésteres. Uma substância para ser considerada um éster, sua molécula tem que possuir algo semelhante a um grupo carboxílico, em que o hidrogênio foi substituído por um grupo carbônico. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui, ó, C dupla O, OH, é ácido carboxílico. Se esse H aqui, ó, for substituído por um grupo com carbonos, essa molécula é conhecida como éster, tá? Então, com isso, a gente já até consegue entender essa piadinha infame aqui, ó. Qual é o seu nome? C dupla O, O, C é um éster que é bem parecido com o nome ester. Mas cuidado que tem acento, não é ester, é éster. Tá? Os ésteres, a questão interessante dele é que boa parte das substâncias utilizadas como favorizantes para gerar um sabor e odor artificial são ésteres. Então, por exemplo, o acetato de isobutila ou etanoato de isobutila é o flavorizante de morango. O etanoato de octila ou acetato de octila, também aqui, ó, C dupla O, O, C é um éster, também é um favorizante, tá? De laranja, no caso, tá? Então, vimos mais duas funções orgânicas. No nosso primeiro vídeo, vimos hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio. Aletos orgânicos, possui algum átomo da família 17, família do flúor, cloro, bromo e iodo. Vimos no segundo vídeo, as funções orgânicas que possuem a hidroxila, ou OH. OH ligada a carbono, que só faz ligação simples, álcool. OH ligada a carbono, que faz ligação dupla, enol. OH ligada a anel aromático, fenol. No terceiro vídeo, vimos a função éter, oxigênio entre carbonos. Vimos também as duas funções orgânicas que tem o grupo carbonila, C dupla O. C dupla O no meio da molécula, entre dois carbonos, uma cetona. C dupla O na ponta, na extremidade da molécula, ligada ao hidrogênio, aldeído. Nesse vídeo, vimos o ácido carboxílico, que tem a função carboxila, C dupla O, OH, tudo junto. E vimos a função éter, que vai ter algo muito parecido com a carboxila, em que o hidrogênio foi substituído por carbono, C dupla O, OH, C. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho em funções orgânicas em que estão presentes o átomo de nitrogênio. E aí, vamos fechar as funções orgânicas mais importantes. E em um próximo vídeo, vamos praticar identificando funções orgânicas em moléculas. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreva no canal.